Música E aí você aperta aquele negócio e faz assim E é um buraquinho desse tamanho, aspira tudo Outro dia ficou uma senhora entalada lá dentro Ela foi sugada, abriu a porta e ela tava assim Help! Perigo Bom gente, no programa de hoje, vocês já viram Eu vou conversar com a Malu Mader e com o Tony Bellotto Eu achei que podia ter trocado de mão, tem um erro de continuidade Na mão esquerda, na mão direita Tão bobinho, hein? Como é que você casou com esse homem tão bobo? Venham pra cá, Malu Mader, Tony Bellotto Música Eu quero avisar também que quem souber de erros assim Erros, quer dizer, pequenas falhas em filmes Mande e-mails aqui pra nossa produção Toda semana a gente vai mostrar algum Bira, você já tinha visto essa pequena falha ou não? Não, não, não Não, não viu mesmo, né? Não, não vi mesmo É duro de ver, né? É Olha só, e o filme, falando em filme, falando em cinema Dois ratos de cinema que também estão aqui E você tá no filme do Maridão Não é isso? Isso Foi fazer o Bellini e as Finjas escrito pelo Tony Bellotto Em cima, aliás, um personagem recorrente, né? Na tua história, né? É, é um personagem que aparece em vários Eu já escrevi dois romances com o Bellini Escrevi um conto, foi publicado na Playboy Junta na tua mulher que eu deixo Pode juntar bem mais pra cá Isso, e aí? E o Bellini é esse detetive de São Paulo Que foi muito interpretado brilhantemente pelo Fábio Assunção Ele fez muito bem E eu fiquei muito feliz, assim É difícil a gente ver, assim, uma história Você passou por isso no Xangô também, né? Aquela história que você imaginou Ver os personagens ali em carne e osso Mas eu fiquei muito satisfeito A direção do Roberto Santucci foi muito bacana O filme tá ótimo, assim E é uma coisa emocionante quando dá certo Eu, pelo menos, quando eu vi o Xangô a primeira vez Em Nova York, que eu olhei Eu digo, puxa, como é que tem tantos talentos reunidos Pra fazer uma história que saiu da minha cabecinha Tinha uma música do Edu Lobo, que era maravilhosa A direção do Miguelzinho A interpretação das pessoas Quando a coisa dá certo, é comovente mesmo, né? E aí, você Absolutamente isento de qualquer nepotismo Escolheu a melhor atriz Eu me escolhi É pra você que escolheu, Malu Mas olha Mas é merecido Me oferece Eu não pensei nela quando eu escrevi o personagem no livro Tanto é que vocês podem conferir É uma mulher no livro de seios volumosos É um outro tipo E é um outro tipo físico Eu nunca pensei na Malu pra esse papel Mas esse tipo físico tá legal Tá ótimo, eu não tenho nada o que reclamar E ela se apaixonou por esse personagem logo que leu o livro E quando apareceu, assim Quando a gente resolveu fazer o filme Na hora, ela falou Eu quero fazer a Fátima A princípio, obviamente, não me imaginava Exatamente por causa dos seios fartos Toda hora que ele fez Mas eu não preciso de seios fartos Era uma obsessão do olho no livro Não, eu também acho Mas eu perigo E aí, eu não me projetava muito no papel Assim, não me imaginava Normalmente, quando a gente lê o livro Gosta muito do personagem como eu gostava da Fátima Você começa a se projetar Você começa a se projetar Eu sendo atriz, então Você pode imaginar Mas no caso da Fátima Eu só gostava muito dela Ficava assim, entusiasmada Quando ela aparecia Eu tava lendo Dá licença, você é tão boa atriz Já ouviu você fazendo tanta coisa Inclusive em comerciais Que o dia que você resolver Fazer uma personagem de seios fartos Todo mundo acredita É verdade Olha, deixa eu falar o seguinte O helicóptero tá posando aqui em São Paulo já Cadê o helicóptero? Uou! Tá chegando Quero ver também Tá ali no... Põe no telão Ah, tá no telão Por enquanto só tem a luzinha Tudo bem Tony, você sabe que eu tenho um problema Em relação à fidelidade Tá? Que é uma coisa assim Que eu chamo de máfia do bem Você e os titãs Uma vez a gente tava fazendo Fazendo aquelas brincadeiras Que a gente fazia De divulgar e-mail e tal E vocês gravaram um pra gente Assim Sem perguntar nada Vamos gravar e tal Então O que eu puder divulgar de vocês Eu quero divulgar E eu sei que tem um show dos titãs Aí pela frente Exatamente Esse final de semana Dia 5 e 6 no Olímpia Ah Em São Paulo E na semana que vem 12 e 13 no Rio no Canecão Tamo lá lançando A melhor banda de todos os tempos Da última semana Que é o último disco que a gente lançou Então já que é uma máfiazinha Do bem Repete as datas Tá bom 5 e 6 de abril no Olímpia Agora Sexto e sábado Em São Paulo E 12 e 13 no Canecão No Rio de Janeiro Então o show tá super legal A gente tá ensaiando Dando umas Fazendo umas mudanças Pequenas Botando músicas novas Então quem já assistiu Vai ver um show diferente Tá bem bacana Ô Malu Você faz a Fátima No filme É isso E que é o que É a quinta prostituta Que você faz Que vocação pra fazer puta É essa que você tem menina Foram tantas heroínas Aí ao longo das novelas Todas que eu fiz E de repente A primeira na verdade Foi a Fátima Porque a gente tava começando A escrever o roteiro Na verdade o Alexandre Ploski É o roteirista E eu e o Tony O Roberto Santucci O diretor Todo mundo ali colaborando E eu nunca tinha feito Prostituta na minha vida Tava assim Achando o desafio interessante Só que filme demora Tanto a acontecer Que até o filme estrear Nos cinemas e tal Eu fiz uma do Gilberto Braga Que se chamava Paula Lino O Labirinto Depois Esther Que era uma cortesão Uma prostituta de época Na Força do Um Desejo Depois dois especiais Um era um Um programa dos normais Mas aí foi uma participação E antes eu lembrei Que eu tinha feito Uma na vida como ela é Na verdade Que teria sido a primeira Que era um episódio Ali do Nelson Agora tem uma coisa curiosa Eu acho que o personagem A personagem da prostituta A vida da prostituta É uma coisa tão comovente Tão, sabe Cheia de Sei lá De retratos Da própria mulher Que eu não conheço Uma atriz Que não tem o fascínio De interpretar Uma prostituta Ou no teatro Ou na televisão O Luiz Cardoso Que foi minha professora E depois virou Minha colega queridíssima Ela Uma época eu falei Nossa, mas tanta prostituta Agora Que que é isso Ela falou Eu também Quando comecei Vieram várias Eu falei Então E aliás Que é uma atriz Excelente É ótima E tem o mistério Também Que suscita A imagem da prostituta Para os homens Desde garoto Aquela coisa A mulher que E para as mulheres também Os homens Pelo menos Conhecem um pouco Desse universo Em algum momento As mulheres Ficam curiosas Muito curiosas E mexem muito Com essa coisa Da moral Outro dia Uma jornalista Me perguntou O que que é Prostituição Assim Definições Assim rápidas E tal Aí daí lá Ela falou Você acha Defensável Eu falei Claro que sim Sem dúvida É difícil a profissão Sem dúvida É muito Você pode dizer Mulher de vida fácil Questionável E tal Mas é Claro que defensável Não está fazendo mal a ninguém Olha eu vou dizer mais Malu acho que não é Nem uma questão De se é defensável Ou não Eu acho absolutamente Humana A profissão A profissão mais antiga Do mundo É mentira Porque tinha que ter outras profissões Para o jeito de ganhar dinheiro E pagar a prostituta Senão não ia Não tinha jeito Mas eu acho que é até um preconceito Às vezes contra a prostituta Isso que você falou Que o homem Tem uma identificação Maior Com a profissão Porque sobretudo Em uma sociedade machista Geralmente A primeira relação Do homem É aquela Que levam ele Para ir Para a zona E tal E transar Com uma prostituta Que geralmente É uma coisa terrível Porque o cara Ele transa Porque está todo mundo Dizendo que o menino Tem que transar Mas ele transa Ele nem sabe Que transou Porque aquela coisa Assim o menino Tem sei lá 12, 13, 14 anos E eu já transei Eu já transei Não transou nada Então eu acho que é sempre Um personagem muito fascinante Eu quero saber Se você continua Comendo pão de açúcar Eu comia bastante pão Com manteiga e açúcar Quando eu era pequeno Eu chamo de pão de açúcar Eu também comia muito Quando eu era pequeno Com café com leite Com efeitos diferentes Se bobear Eu como ainda Às vezes assim Quando me dá uma vontade louca Eu como Como é que você faz Escolher a tua receita Para o pão com açúcar Abre o pãozinho quentinho Passar manteiguinho Açúcar E come Mas abre aonde? Abre no meio? No meio Ou quando eu era pequeno Eu tirava o miolo inteiro Melava na manteiga E passava no açúcar Aí é o verdadeiro ponto de açúcar Você corta a tampa do pão Isso Com o dedinho Tira o miolo Isso Põe a manteiga lá dentro Você está bem informado Come muito Aí joga o açúcar E aí faz assim Fica uma delícia Delícia, delícia Você já comeu pão com açúcar? Já, já comi Quando era garoto Eu gostava também Depois eu não gosto muito de doce Assim, não curto muito Melhor Mas salgado eu sou campeão Ele come Salgado Estou falando de pão de açúcar Eu sei, mas eu tenho que me justificar Pecinha de criança É verdade que você vai e come todos os doces das crianças? Eu passo vergonha em peças de criança Eu tenho que dar umas disfarçadas às vezes, sabe? Qual é o gosto preferido? Eu gosto daquele brigadeiro branco com preto os dois juntos Gosto daquele crepe também no palito Ah, nós dois ou dois amores Cada um chama de dois amores Moça, a gema do ovo, manteiga Você cozinha também, Tony? Ele que cozinha Eu gosto Eu gosto mais de comer Mas eu gosto de fazer macarrão Assim Mas tudo que ele faz Tudo Desde sanduíche, saladinha Tudo fica muito especial Ele capricha Eu tenho barato, assim De ficar na cozinha De cozinhar Curtindo Eu acho que me descansa a cabeça Assim, amor Tem uma coisa, maluco, que me fascinou Você sabe que eu sou teu fã há muito tempo, né? Já havia É verdade Você sabe disso Já te falei isso No ar e fora do ar Como atriz A tua maneira de levar a tua vida profissional Tua vida pessoal Tudo isso Tenho a maior admiração por você E, de repente, a gente descobre Uma coisa que a gente não sabia Que é o seguinte Você tem preferência por um lado seu Quando você está sendo fotografada Sabia É verdade? Não, isso é o seguinte Todo mundo tem um lado, assim Mais harmônico É que as pessoas não sabem Que não se veem tão fotografadas O tempo todo como eu Então, isso, assim Eu sou, assim Me exponho muito, né? Então, às vezes, por exemplo Está lá escrito Ela vem linda Eu não acho tão linda assim Então, eu falo Favorece aí pro lado bom Tal, não sei o que Mas, claro que pro matriz O meu outro lado também É muito bem-vindo Porque seja mais Imperfeito Mais humor Ah, é bobagem Os quatro lá Olha aqui, ó Olha a diferença Tá ótimo Mas é besteira aí Qual é o lado que você gosta mais? Não, não é besteira não Porque é diferente Qual é o que você gosta mais? Não, eu acho mais harmônico, assim E o outro? Espera aí, vamos checar Espera aí E o outro? Não, vamos checar É verdade É uma cena mais dramática Olha pra câmera Virem, dá um close Tem que ser perfil, né? Perfil e perfil Ah, é perfil Não, tudo bem Mas vamos ver aqui Vamos evitar O perfil pra fazer o seguinte Juquinha, tudo bem, Juquinha? Tá ao vivo, Juquinha Juquinha? Tá ao vivo Não vá fazer bobagem Você tá ao vivo Olha só Olha bem pro Juquinha O Juquinha é esse moço bonito Que tá aqui Quer dizer, bonito se você não for comparar com o padrão beloto Mas é bonito Atenção Olha só Olha que diferença que dá Aqui é um lado Tá? Ai, que vergonha, gente E aqui é o outro lado Olha pra lá Pra lá Olha pra lá Aí O lado Qual é o lado que você gosta mais? O direito ou o esquerdo? Do que tá tapado Eu também Não, tô falando sério Olha a diferença Como aqui é mais severo É verdade É verdade Esse lado exatamente é mais severo Então Vou ficar quieta Vai Olha só Olha esse lado Fica sério Agora se for possível Aqui Agora vocês guardem na cabeça E olha Esse lado como é muito mais suave Para de rir, menina Só vou te dar um tapa Olha como é mais suave Eu tô com vergonha Vergonha de quê? Sei lá Mas o lado severo dela é o mais bonito Ah Ah Ele tá tocando violino Tô tocando violino Coisa linda dessas Vem cá Eu tô preocupada com uma coisa Pelo seguinte Eu tava agora no Rio Vim pra cá pra esse programa ao vivo Quero te agradecer Porque você pegou a última ponte Peguei Estressadaça Pois é Eu falei Gente, esse Kleber é muito corajoso Pra vir de helicóptero Ele deve tá realmente fora de si Pra vir Porque o avião balançou Eu tenho medo Fiquei apavorado Eu fui ficando com medo Eu fui ficando com medo Eu não tinha medo nenhum Fui ficando E aí? Aí eu pensei Gente, o cara vai de helicóptero Ele não tá vindo de helicóptero? Já pousou? Já pousou Já tá confinado aqui Será que o Kleber? Seria muito lindo Daqui a pouco eu vou falar com ele Mas tá confinado Agora a grande surpresa É o Paulo Miklos No papel do Invasor Arrebentando Ganhou prêmios Mil em Brasília Super elogiado Por todos os críticos E tal E o filme É maravilhoso E estreia agora Dia 5 de abril Só São Paulo Acho que Rio também Assim como o nosso É um filme de baixo orçamento Então Por isso até também Que é importante Estar aqui no teu programa Porque é um filme O nosso Belinista e o Invasor Eles estreiam primeiro Rio e São Paulo E depois vão Indo pras outras capitais Outros lugares Do interior do Brasil Então Vale muito a pena A gente estar aqui Porque as vezes a pessoa Pensa E não vai vir pra cá o filme Vai Vai Só que aos pouquinhos E na medida do possível Eu vou também com o filme Em todas as cidades Assim como uma turnê de teatro Eu tenho acompanhado O Belin bastante Porque sou assim Co-produtora também E na medida do possível Eu vou acompanhar o Invasor também Que apesar de ter uma participação pequena Eu me orgulho muito do filme Acho um filme Muito forte Muito contundente Muito legal Eu quero aproveitar esse momento Eu quero aproveitar esse momento